Infelizmente, o caos é cada vez maior em nosso país e Bolsonaro é o grande responsável. Bolsonaro intensificou nos últimos dias, no 7 de setembro, aquilo que já fazia desde do início do seu mandato. Propaga mentiras, fake news, Bolsonaro estimula o ódio e aposta o tempo todo e numa escala cada vez maior no conflito. É impossível um país dar certo assim. É óbvio que essa postura que vem desde 2019 só vai fazer aumentar o desemprego, a inflação, o custo cada vez mais alto dos alimentos, da água, da luz, dos combustíveis, do gás de cozinha. A atitude de Bolsonaro é a atitude de um insano, de um irresponsável, de um despreparado, de alguém que não tem nenhuma condição de governar o país e acaba indo buscar nessas atitudes a sua sobrevivência política. E nós sabemos que Bolsonaro não faz isso só por sobrevivência política. Ele sabe o que ele espera na justiça. Ele, seus filhos, a sua família tem a vida marcada pelo envolvimento com as milícias. Há contra eles mais provas e mais provas de desvio de dinheiro público, rachadinha, corrupção, ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito. Quando o Bolsonaro estimula o caos, é óbvio que ele não está pensando no Brasil. Quando o Bolsonaro estimula o caos, é óbvio que ele não pensa e nem respeita seus próprios apoiadores, seus próprios seguidores, que são enganados a acreditarem que estão em defesa do Brasil. Toda a ação é pra salvar o próprio Bolsonaro. Todo o caos instalado no país é pra salvar a sua família. Todo o caos e os prejuízos que está trazendo pra vida das pessoas, com a volta da fome, com a miséria, com o desemprego. Todo esse caos tem uma razão óbvia, evidente. Cabe a nós, cabe a Câmara dos Deputados, cabe ao Congresso Nacional dizer basta o impeachment, tem que tramitar. Nós temos que parar esse genocida, esse inconsequente e voltar a cuidar do Brasil, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do emprego, cuidar do nosso povo e da nossa gente. Legenda Adriana Zanotto